O sorriso estampado no rosto da dona Francisca mostra que as coisas estão mudando por aqui. Poucos dias depois que o caso dela foi mostrado pelo jornalismo da TV Record, várias pessoas se mobilizaram para ajudar a catadora de papelão que morava numa barraca de lona num lote em Goianeira. Francisca Moraes da Silva, que é mãe de cinco filhos, não arreda o pé um só minuto da obra da Casa Nova. Esse grupo de voluntários vem todos os dias de uma clínica de recuperação de Aragoianha. Eles não vão ganhar dinheiro ajudando a dona Francisca, mas a sensação de ajudar ao próximo não tem preço. Quando eu vi esse projeto da dona Francisca, e eu cheguei na clínica, e os 40 homens que estão lá querem vir, porque se sensibilizaram com a forma que essa família está morando aqui. E nós estamos aqui fazendo um trabalho com excelência, para ela é uma casa digna, para ela e a família dela morar. Célio já terminou o tratamento contra as drogas. Depois de nove meses internado na clínica Águias de Cristo, ele já pode voltar para casa curado da dependência química. Mas antes, Célio quis agradecer a Deus pela transformação que teve na vida. Nós saímos cedo lá, todo mundo alérico, cantando, satisfeito, ajudar o próximo aí. Que a outrora a gente fazia tirar do próximo, agora hoje nós aprendemos a ajudar o próximo. Todo material usado na construção da casa é doação. O caso da dona Francisca só foi divulgado por causa dessa mulher. Luciane é dona de um salão de beleza. E foi ela quem decidiu mostrar a situação dessa família nas redes sociais. Quando eles vieram, eu falei, meu Deus, a realização de um sonho. Porque eu de mim mesma não podia fazer muita coisa, mas todo mundo junto pôde fazer bastante. Ainda sem acreditar no que está acontecendo, dona Francisca fica sem palavras diante de um sonho realizado. Eu orei, pedi a Deus, Deus fez a obra dele. Eu estou emocionado, não tenho o que dizer. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Olha aí, os voluntários estão caprichando aqui na casa da dona Francisca. São três quartos, sala, cozinha, banheiro, uma casa grande. E eles trabalharam durante todo o final de semana. Ontem, por exemplo, no domingo, eles trabalharam praticamente o dia inteiro para agilizar a entrega dessa obra. E aqui, hoje, chegaram todos muito cedo. A gente vê que eles estão aqui, em todos os cômodos. O pessoal está trabalhando, fazendo o reboco. Aqui nesse quarto, o pessoal é agilizando essa construção. Aqui nesse outro quarto também, o serviço não para. Porque a expectativa deles é que no próximo final de semana, já no sábado, a dona Francisca esteja morando aqui com toda a família. Francisca está morando, por enquanto, nesse barracão alugado provisionamente pela Luciane, até a casinha dela ficar pronta. O local ficou bem pequeno para as doações. Foram tantas cestas básicas que a dona Francisca decidiu doar parte delas para a clínica Águias de Cristo, de onde vieram os homens que hoje estão ajudando a realizar o sonho dela. O intuito nosso aqui mesmo não é pela cesta, mas ela sentiu no coração e disse que vai doar um pouco de cesta para a gente lá. E ajuda. E ajuda e muito. Além de tudo o que já ganhou, a Francisca também recebeu uma visita muito especial. O diretor executivo da empresa Gentleman, Denis Serrano, levou uma boa notícia para a ex-catadora de papelão. Nós viemos oferecer uma oportunidade de emprego para a dona Francisca, né? Que já que ela conseguiu tudo o que ela está conseguindo, agora nada mais importante do que ter um emprego. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Você está me ajudando, me colher, né? Obrigado você. Porque a luta não é fácil. Não, não é. Onde eu cheguei aqui, fui muito criticado por muita pessoa, mas Deus colocou vocês para me colher. Vendo a família feliz, a filha mais velha da dona Francisca disse que também está vivendo um sonho. O que você está vivendo agora nesse momento? Um conto de fato. Eu vejo que é um milagre de Deus.